E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Estamos de volta em mais um episódio de Supreme Rule Ultimate com o Irã. Bom, só para relembrar um pouco as coisas aqui, recapitulando, nós tomamos Dublin, nós estamos com a armada relativamente forte, a Alemanha está arregaçando com tudo aqui, e a gente vai tomar a porra da Inglaterra, isso é fato. O que acontece? Eu tenho bastante tropas aqui, olha só a quantidade de capitais que tem aqui, e eu vou mover essas capitais para cá, para Dublin. Vamos ver, nós estamos em guerra com quem? Argentina, Uruguai e Venezuela, né? É, esses manos aqui são... Não preciso nem dizer que eles são um bando de Zé Ruela, né? De qualquer forma, a Argentina aqui está abraçando. Espera aí, vamos só transportar essas tropas para cá, vou botá-las aqui. Olha a Romênia, a Alemanha também tem bastante coisa aqui. E... A Tunísia está em guerra com a Itália. E a gente precisa de mais tropas. Isso aqui, olha só esse naquim de tropa nosso. British Qatar. British Kuwait. Deixar aqui. E... Deixar aqui. Porque daqui a pouco, né? Aqui também é British, British, British... Não, aqui. Yemen não, mas aqui é. Então, vai abraçar daqui a pouco. A Alemanha com o Naco de tropa, que ela também tomou a... Vê que ela já não tirou um monte de tropa daqui, né? O Japão está limpando a Ásia. Aqui, a... A Tanuta voa aqui. Vamos ver. Não, não tem nenhuma tecnologia. Vamos dar essa tecnologia para os caras. De qualquer forma... Eu vou começar... Nossa reserva de unidades... Eu vou começar a fazer deploy bruto. Porque aqui, né, gente? Aqui na Argentina... Vamos dar um very fast. Meio que não tem muito o que acontecer, não. Porque a... A Argentina já era, né? E a gente está anexando aqui. Você vê que a gente anexou o Brasil. O Peru, esses caras aqui... Olha, olha esse Naco de tropa aqui. É... Vamos ver... Espera aí... Vamos ver aqui... A gente está em guerra com a Colômbia? Não. Panamá... É nosso aliado. Bom, então... A gente precisa bater na... Vamos ver aqui, peraí. Está hostil. Você está hostil, bonito? Você está hostil? Está hostil com risão, né? Tá bom. Tá bom. Vamos mostrar um negócio. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Acho que o esquema aqui é a gente fazer um embarque logo na porra da... Sea Transport, é. Vamos mandar para cá. E Argentina... Vamos pegar aqui a parte de... De aviões. Vou dar um CTRL 2 aqui. Vamos vir para cá. Vamos pegar a parte de unidades terrestres. Vamos dar um CTRL 1. E vamos vir para cá. O Uruguai também está em guerra com a gente, né? Então... Só que é melhor a gente arregaçar a Argentina primeiro do que o Uruguai. A gente precisa vir para cá. Bom, você vê que aqui a gente tem avião. E os caras têm unidade. Vamos arregaçar as unidades deles. Tá vendo? O que que é que está rolando aqui? Ok. Unidades completas. Vou deixar construindo aí. Pesquisa. Shortage. Region Falls. É, Paraguai abraçou, né? Foi que nós já estamos em 1946. Nossas pesquisas, ó. Estão... Estão... Caminhando... Relativamente bem. E... Vamos ver se a Alemanha tem alguma tecnologia. Ó, não. Estão caminhando relativamente bem. O que a gente precisa fazer? Ó, arregaçando os caras ali, né? Não tem como. O que? Vai, venda. Olha isso. Olha que filha da puta. Olha que filha da puta. Tá bom. Que é assim. Né? Tá achando que é assim, né? Chega aí. Vamos... Vamos... Vamos vir aqui dar um air patrol. Ok. Aqui. Vamos arregaçar essa artilharia aqui. Opa, pessoal. Tive que... Atender um telefonezinho rápido. Um e-mailzinho, né? Um telefonezinho. Sabe como é que é, né? Vira e mexe. Rola. Aí vamos botar um... Um air patrol aqui. E... Bom, aqui a gente já tomou esse pedaço aqui. Vamos avançar pra cá. O lance é que nós estamos com poucas unidades aqui, entendeu? Nesse pedaço aqui embaixo. E eu não tô muito afim de... De... Ficar trabalhando unidade aqui na... Eu sei que o Brasil... O Brasil já tem bastante coisa e eu não tô muito afim de... De ficar... Botando mais recurso aqui na América do Sul. A gente tem um... A gente tem um Reino Unido aí que... Que é totalmente necessário pra ser aniquilado. E a gente não pode... Vai não. Tem que ser assim, ó. Veio pra cá, air patrol aqui... E Naka nos caras. Bom, aqui... Aqui já vai abraçar. Vamos pegar aqui. Aqui é muito avião, né? Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Ok. Ah, tá vendo? É foda esses caras aqui. Eles ficam avançando com essas soldadinhas de merda aqui. É foda, mano. É muito soldadinho pra cá, soldadinho pra lá. Ai, esses vagabundo aí vai ter que abraçar tudo. Aqui em cima que tá rolando aqui. Aqui tá de boa. Bom, vamos arregaçar esse filha da puta aqui. Aí. Vai, cê foder. Aqui. É muito soldadinho de merda mesmo, né? Aê, vamos torar tudo aqui. E a gente também tá com uma quantidade de avião interessante, hein? Vamos, vamos pausar aqui. Vamos entrar e enxerar aqui. Vamos ver se vira. Você vê, ah, merda, né? Os caras ficam aparecendo com essas bostas de soldadinho aqui. E aí que a gente não consegue... Tomar as outras unidades, porque fica o tempo todo vindo... Bom, vamos vir aqui. Vamos arregaçar aqui. Deixa eu ver... Olha ali o nosso GDP, cara. Nosso GDP tá indo lá pra cima, né? Ó, 2.800 e pouco. Nossa approval tá meio baixo. Nossa, o... O... Overhaul Spend. Ó, a gente baixou pra 36% as taxas. Então, não preciso nem dizer que... Que a... Cadê? Diplomacia, mercado outraged, né? Foda-se. Mas em compensação, olha isso aqui. A imigração. Quase 2 milhões de pessoas vêm pro Irã. E 71 mil só saem. Ou seja, nós estamos extremamente bem. Com relação ao petróleo, nós estamos com 300 milhões de barril. Barril de petróleo. Exportação. Estamos exportando pra caramba. Exportando mais que os Estados Unidos. E mesmo a gente exportando... 65... Estamos vendendo aqui a... Vamos vender a 64. Estamos vendendo muito barato. Vamos mandar um petróleozinho pro... Pra Alemanha. Ela vai pagar um dinheirinho pra gente. O Japão é a mesma coisa. Aí. Vamos ver se o Japão quer mais um pouco de petróleo. Tá escutando esses barulhos? Tchó, tchó, tchó. É, submarino... Da gente ou de alguma coisa sapecã no geral, ó. Vamos vir aqui com mais... Vamos ver aqui com mais... Tropa... Vamos ver aqui como é que tá aqui embaixo. Submarino. Aqui, ó. A gente tem uma flitzinha... Considerável aqui. O que passa aqui, a gente tora. Ok. Esses caras aqui, vamos... Vamos vir aqui. É... Tá. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Eletricidade. É... Military Goods. 100% da demanda, não. 100% da capacidade. É... Bom... A gente pode vender... 20% disso pro mercado... A um preço de... 25 mil. Foda-se. Industrial Goods a gente não tem, né? Nosso Industrial Goods continua lixo. Então vamos... Vamos dar um trampo no nosso Industrial Goods. Olha lá, já começou a construir no Brasil, tá vendo? Porque o nosso estado lá, o Irã, já tá meio fodido já de espaço. Né? A terra... Vamos falar assim, a terra mãe, né? É a mainland. Que eles chamam. Ah, 150. Aí. Esquema. Aí, construí um pouco pra cá. Ah, o mercado tá meio puto. Não tem problema. A gente... Vamos... Ó, construção aqui. Vamos arregaçar esses caras aqui. Olha. Essas Special Forces é foda, cara. Essas porra dessas unidades aqui. Elite Guardia. É a mesma coisa. Porra dessa unidade aqui. Ah, não é. A gente tem que tomar essa merda aqui. Logo. É que o conflito aqui tá... Tá bruto. Mas a Argentina não vai dar conta, não. Mesmo porque... A gente tem muito mais tropa que eles. Em qualquer aspecto. Vamos... Vamos vir aqui, separar os aviões. Dar um CTRL 2 de novo. E... E... Vem pra cá. É, ó. Artilharia é muito pesado, né? Nossa, os aviões estão... Sapecando tudo. Nossa, acabou o nosso dinheiro. Aê. Estamos gastando uma grana fodida também na construção de... É muito petróleo também que a gente tá... A gente também tá vendendo no mercado o petróleo. Vamos lá. Ainda bem que a Alemanha e o Japão compram petróleo a rodo da gente. Com isso, cara, a gente tá dobrando a nossa capacidade de industrial goods. Pra você ter uma ideia, galera, a gente tá com 34 mil. A gente vai pra 70 mil aqui, brincando. E... Também... Deixa eu ver... Industrial goods. Vamos ver se a Alemanha tem um pouco. Tem. 900 mil. Vamos ver se ela vai vender pra gente por 2 bilhões. Vai. O Japão também deve ter uma Naka. 4 bilhões. Beleza. Pode vender. É. Aí, vendeu. Compramos. Vamos lá. Aí, ó. Estamos com 4 milhões. Vai ser suficiente pra gente... Bom, vamos tomar aqui, Corrientes. Você vê que até chegar aqui em Buenos Aires ainda vai dar um... Um trabalhinho. Mas... Nada muito... Vamos arregaçar com tudo aqui. E vamos avançar aqui. É. A força aérea, pessoal, pra quem não usa... É mega importante. Porque ela dá uns danos... Ridículo pra cima dos inimigos. Então aqui, por exemplo, ó. Ó. GG pros caras, ó. Não tem muito o que eles façam. Aqui, ó. Aqui. Vamos ver. E a gente tem perdido pouca unidade. Tem perdido, mas... Olha lá. Uma infantaria. Aqui, ó. Olha lá. Pelotas. Putz. Bem longe. Ó. O interceptorzinho da União Soviética. A quantidade de submarino que a gente tem aqui. E aqui tem pouco, hein. Olha só a quantidade... De unidade. Então... E a gente continua construindo mais, ó. Aqui. Continua fazendo mais. Que é o que importa. É o que a gente precisa. Pra invadir a Inglaterra. E... Uma outra coisa. O pessoal comentando comigo, assim... Ah... Precisa de carrier. Galera. Carrier é useless. É uma bosta. Não serve pra nada nesse momento. Ó. Os Estados Unidos já tá com 700 milhões, quase. 600 milhões de dívida. 43 bilhões em aqui. A grana tá caindo. É... Então, assim... Os Estados Unidos tá meio cagado. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar e enxerar aqui embaixo. Em Concórdia. Vamos avançar aqui rapidinho. Pera. Vamos avançar aqui pros nossos aviões. Pera. Torando tudo aí, galera. Viu? Falei pra vocês que avião é foda. A minha campanha com a União Soviética... Eu queria ter terminado a campanha. Mas eu perdi o save. Eu fui formatar meu computador. E eu perdi o save. Isso tem muito tempo já. Ah... E... Ó. 30% de aproveitamento. Tecnologia Nuclear Weapon Research. Hum. E aí? Nuclear Weapon Production. Vamos arregaçar aqui. Então, assim... Você vê que... De pouquinho em pouquinho... A gente vai tomando tudo... Com... Com força da artilharia, né? Claro. Vamos ver aqui. As unidades deles... Essas motinhas aqui... Não tem muito o que fazer, não. Aqui eu tô dando um tempo... Pra... Pra regenerar um pouco a vida... Porrada de coisa, né? Assim... Desnecessário a gente caminhar... De outra forma. Bom, mas nesse momento... Mostra que... Nós estamos avançando... E que... O eixo ganhou, praticamente. Então... Vamos continuar aqui... Que o objetivo... Dessa campanha... É tomar Inglaterra. Estados Unidos não. Porque Estados Unidos tá fudido. Mas é Inglaterra. E isso a gente vai tá fazendo em breve. É isso aí, galera. Valeu. Grande abraço. E até mais. Tchau.